Não parece, mas tudo isso é feito de chocolate. Esta loja decidiu investir no material importado para criar pinheirinhos, sinos e até um presépio, doces que mais parecem obras de arte. Essas formas vieram da Itália, é um produto muito artesanal, a pintura é toda manual, a minha mãe faz com muito cuidado, é só ela quem faz, e ficou muito, todo mundo gostou, teve uma aceitação muito grande, é bem diferente, é um trabalho muito lindo. A preparação para o Natal começou em outubro, mas este é o período mais intenso de produção. Aqui nesta loja, a família inteira precisou ajudar nas encomendas. Aqui o expediente começa antes das oito da manhã, e só termina depois das nove da noite. Uma das melhores épocas entre o dia das mães e o Natal, eu não sei qual é a melhor delas, mas o Natal é muito expressivo. Nesta outra loja, as vendas de Natal vêm se superando a cada ano. De 2009 para cá, o movimento aumentou em 40%. Isso também se deve às novidades elaboradas somente para esta época. Aqui o carro-chefe é o panetone trufado, mas ainda tem cestas e até doces para as crianças se divertirem e também se deliciarem com os chocolates. A procura está bastante mesmo, tanto que aqui o panetone nós tínhamos cinco sabores, o tradicional já esgotou. A gente está esperando que chegue novamente, porque os clientes já estão pedindo, mas do mesmo jeito, eles têm medo de ficar assim, a procura está bastante mesmo. Muita gente tem procurado as lojas de chocolates finos, não só para o Natal, mas também como opção para amigos secreto. Difícil alguém ficar triste com um agrado como este. Chocolate é sempre bom presente. Chocolate não tem erro, né? O amigo secreto, todo mundo vai gostar.